Olá leitores, o vídeo de hoje é um montaí que é mais um projeto dos 7 livreiros. Se você não sabe o que é 7 livreiros, eu vou deixar um vídeo linkado aqui pra você conhecer mais sobre esse projeto incrível com 7 booktubers e também uma playlist pra vocês conhecerem nossos antigos projetos. Bem, nesse projeto a Nana vai decidir os livros que eu vou ler nesse mês de outubro e ela escolheu pra mim 4 livros. Vamos lá ver o que ela escolheu pra mim? Oi vocês, tudo bom? Eu sou a Nana do canal Livraneios e hoje eu tô aqui pra escolher os livros que a Isa vai ler no mês de outubro. A Isa me mandou uma lista com alguns livros, eu acho que ela me mandou 6 livros, ou... eu tô doida, mas enfim. E aí eu decidi escolher alguns livros pra ela e gente, eu surtei quando ela me mandou essa lista, sério, Isa. Vamos lá, vamos ver o que você vai ler em outubro. Eu decidi escolher 4 livros, sendo que são 2 físicos e 2 e-books pra dar uma balanceada aí, também dá pra ela escolher outras coisas pra ler caso ela queira, porém as minhas leituras são prioridade, ok? Deixando claro desde já. Bom, Isa, no mês de outubro você vai ter que ler, não pare, da FML Pepper porque eu tenho esse livro, quero ler esse livro, provavelmente também vou ler em outubro, então vamos lá, linda, vamos todo mundo ler a FML Pepper até porque é um livro nacional e todo mundo que me acompanha sabe que eu amo um livro nacional. Seu próximo livro do mês de outubro vai ser Desapaixonante, do Marvin Cross que você sabe que eu adorei essa história, achei muito divertida e eu acho que você tem tudo pra gostar muito mais dessa história que é muito envolvente. Já tem resenha no meu canal, tá, gente? Se vocês quiserem ir lá visitar, a Isa vai deixar o link do meu canal em algum lugar que ela tem que deixá-la, obrigada, tá? Então é isso aí. Bom, o próximo livro que você vai ler, Isa, eu também tenho que ler, mas não sei se vai ser em outubro ainda, que é Escola dos Mortos. Eu não lembro o nome da autora, desculpa, desde já, porém, esse livro aqui eu já vi muita gente falando muito bem dele lá no Instagram e eu também acho que tem tudo pra você gostar dele e depois eu quero ver uma resenha dele no seu canal porque eu quero saber o que você achou pra ver se, né, pra eu já ir preparada, nunca se sabe, enfim. E o último livro que eu escolhi pra você é The Heart of Betrayal da série The Kiss of Deception ou As Crônicas do Amor e Ódio, não sei se é isso o nome, mas enfim, porque eu sei que você gosta bastante dessa série e eu quis ser legal com você, até porque eu nunca li essa série, não sei se eu quero ler, enfim, mas eu gosto de ver os seus vídeos falando sobre ela, tá bom? Bom, essa é a sua TBR do mês de outubro, eu espero que você leia todos, espero que você goste e traga a resenha deles aqui no seu canal, tá bom? Um beijo e tchau, tchau! Já saiu o vídeo do Humberto, da Dani, da Cici, ontem saiu o da Nana e amanhã vai sair o da Sil. E eu escolhi dois livros que a Sil tem que ler nesse mês de outubro, então não percam e fiquem ligados. O canal da Sil vai estar aqui no box de descrição pra vocês já se inscreverem no canal dela e esperarem o vídeo da TBR dela e também todos os outros participantes dos sete livreiros, a Monique, a Sil, a Dani, o Humberto, a Nana e a Cici, todos os canais deles vão estar aqui no box de descrição pra vocês se inscreverem e também assistirem as TBRs deles também. E bem, a minha TBR de outubro vai ser só essa mesmo, só os livros que a Nana escolheu. Provavelmente eu vou colocar também mais algum de parceria, mas eu ainda não decidi, porque eu tenho muitos livros de parceria pra ler, mas assim, são gêneros bem diferentes e geralmente eu tenho assim um humor bem diferente durante o mês. Então tipo, no começo do mês eu quero ler romance, aí no final do mês eu quero ler aventura, entendeu? Então eu vou deixar o mês rolando mesmo, aí eu vou ver o meu clima e vou escolher um livro pra ler. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado também de mais um projeto de sete livreiros e aguardem porque vai ter muita coisa do sete livreiros, então... E não se esqueçam de ir lá curtir a página do Facebook, tá? Porque a gente posta muita coisa legal lá. Então é mais um jeito de vocês nos acompanhar. E até o próximo vídeo!